Chegou um mini post. Post. O jato disse que ele vai querer focar mais agora. Mini posts, ou seja, são posts pequenos, poucas informações. Agora vamos falar sobre uma nova estrada rural em um sistema de poluição de vidro. Poluição quer dizer sujeito. Agora tem uma nova estradinha do jogo. Uma estrada muito mais realista. E também, esse detalhe realístico vai ter como você se sentir. Esse vão que já fica no meio do carro. Vai ter como você sentir essa irregularidade. É uma coisa bem interessante. Será possível limpar algumas áreas do para-brisa com cortinas? Cortinas eu acho que ele quer dizer os limpadores. O resto precisará ser limpo com um balde cheio de água. A água pode ser preenchida na cozinha. E panos também. Vocês lembram daquele baldezinho? Antes dele refazer o jogo. De adicionar a possibilidade de você lavar o carro? Então, eu acho que isso agora vai retornar. Pode ser que seja possível não só lavar os vidros, mas também acarrear a covoceria por inteiro. A estrada é de uma vista mais agradável, as olhos e um pequeno releio. Melhor do que costumava ser. Em alguns, há uma oportunidade de adicionar covinhas para sentir a irregularidade da estrada ao dirigir. Ou seja, esse em alguns eu acho que é na questão de opções. Ou em algumas partes da estrada você vai sentir essa irregularidade. As árvores não é mais aquelas árvores que tinham. Ele voltou às árvores antigas por causa que ele não conseguiu fazer a opção de mudar para a árvore mais realista e para a árvore menos realista. Música 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 Música